Alô amigo Telenauta, eu sou Mário Costa, faço parte da nova equipe da TV Trapuá Sou repórter do programa Plantão Policial e convido você Para fazer parte dessa nova geração e da programação da TV Trapuá Se você quiser acessar, é só acessar www.tvtrapuá.tv E se ligue nesse novo olhar E se ligue nesse novo olhar